Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço uma árvore de Natal com uma revista muito simples, olha como é linda, árvore, super simples e clima de Natal mesmo, apenas duas revistas você faz, então se você quer aprender fácil e prático é só continuar assistindo esse vídeo, então vamos ao passo a passo, você precisa de duas revistas do mesmo tamanho se possível a mesma revista, um lacinho para o topo da árvore, um lacinho simbolizando a estrelinha da árvore pincel, cola branca, dois pegadores para roupa, tesoura e papel decorado, presente, laminado para a decoração da árvore, começa pela capa, a primeira revista você faz com a capa mesmo assim, você vai, pega a capa e faz uma dobradura bem aqui na pontinha você faz com a pontinha que sobrou aqui, com essa pontinha, você faz outra dobradura, outra dobradura, e vai ficar assim e você pega essa parte aqui, mais uma dobradura a primeira dobradura que a gente fez, a segunda dobradura, depois você vem e faz a última dobradura de acordo com o começo da folha da página, que vai ficar assim e você vai fazer em todas as outras páginas da revista até a contracapa e você vai fazer em todas as pincel, você reserva aqui essa parte, começa tudo de novo vai faz uma dobradura, faz outra dobradura aqui E aí, olha, essa é a dobradura segunda e por último, você faz aquela última dobradura. Bem certinho aqui, bem certinho aqui no começo da página, você faz o vínculo, olha aqui, uma, duas, e assim você vai fazer até o final. Vira dobradura, vou mostrar mais uma vez para vocês, primeira dobradura, dobradura, a segunda dobradura, e a terceira dobradura, que é o que vai dar a forma da árvore, a arvoresia de Natal, essa aqui. E aí 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 E até chegar a contracapa também, mesmo jeito, é um papel mais grosso, olha, o mesmo jeito que você faz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, terminei a primeira parte E na segunda revista você faz o mesmo jeito O mesmo procedimento Até ter as duas partes Já tenho agora as duas partes Já feita Aqui são as duas Aqui a capa e a contra capa Você vai unir capa contra capa Vai unir as duas partes Com cola branca Capa e contra capa Você coloca cola E vai ficar a sua árvore de natal bem linda Vamos colar Pra ainda ficar mais fácil E começa a espalhar A espalhar cola Capa e contra capa Já espalhei a cola Agora vamos unir as duas partes Duas partes iguais Só ajustar bem Contra capa com capa Contra capa com capa Os dois lados Tá bem certinho E essa cola é muito boa Ela cola muito bem E coloca um do lado Outro do outro lado Só pra ajudar Pra fazer umas bolinhas assim Pra decorar a árvore É muito simples Você corta Um pedacinho de papel Um quadradinho Um quadradinho Como que você queira Você pega um quadradinho de papel Coloca cola No meio E dobra Faz uma bolinha Vai ficar assim a bolinha Você vai fazer vários desses Vários O mesmo procedimento Fiz várias bolinhas Pra decorar a árvore Aí tive essa ideia De colocar Pra não ficar árvore Sem nenhuma decoração Você pode pintar a árvore Da cor que você quiser Mas eu optei Pra deixar O papel original da revista As cores da revista mesmo E tive essa ideia De fazer essas bolinhas Colar Cinco bolinhas Aqui Entendeu Aqui você coloca Em meio Tá colocando Em todas As partes Você tá colocando Cinco bolinhas Tá colocando Colocando Até chegar no final Vou fazer Essa aqui com vocês Pega uma bolinha Uma cola Coloca aqui Coloca aqui No topo E colo aqui Aperto aqui Um pouquinho Pra cola pegar Sempre olhando Né E você colocou A última Sempre olhando Pra ficar tudo As bolinhas Tudo no lugar certinho Mais uma Pega a bolinha Passa na cola E coloca A quarta E a quinta Passa na cola E coloca Então está aqui Pronta A nossa árvore de Natal Música Música Amém. Então gente, obrigado por você ter assistido esse vídeo, continue assistindo os vídeos deste canal, qualquer coisa é só deixar os comentários aqui que eu vou com certeza responder. Se você gostou, dá um gostei aqui, se inscreve aqui no canal para você acompanhar em primeira mão os vídeos que eu faço, ok? E também conheça meu outro canal, se você quiser acompanhar, vou deixar aqui embaixo, meu outro canal, Rocha Chique, canal de trabalho. Então fiquem com Deus e um Feliz Natal de paz, de alegria, de saúde para toda a sua família. Até o próximo vídeo, tchau gente, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri